Tecnologia inovadora e funcional. Pedal Gel foi criado para dar mais segurança e usabilidade na hora de realizar a higienização das mãos ao aplicar álcool em gel. Basta acionar o pedal uma única vez e receber em suas mãos a aplicação ideal de gel para uma higienização completa e segura. Acesse pedalgel.com.br Salve, salve! Nação Toscana! Estamos começando mais um vídeo aqui para o canal Galo Tube. Meu nome é Ricardo Alencar e se você quiser ficar sabendo tudo sobre a proximidade de um acerto entre Atlético e Tajeres pelo argentino na Rua Augustos, assista o vídeo até o final, deixa um like para fortalecer o nosso trabalho e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o mercado da bola do gato. E é Galo, galera! Tamo junto! Já não é novidade para ninguém a busca incessante do Atlético por um camisa 9 nesse mercado de transferências. Uma lista enorme de nomes já foram especulados, como Ramon Ávila, Lucas Prato, Silvio Romero, enfim, diversos nomes já estiveram em pauta, porém apenas um deles será contratado, apenas um deles é tratado como prioridade. O argentino na Rua Augustos de 21 anos é tido como principal alvo do Atlético e assim como eu havia trago para vocês em vídeos anteriores, o Atlético faria uma proposta milionária para tentar de uma vez por todas convencer o Tajeres a liberar o jogador que tem contrato até junho de 2021 e no final do ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Em contato com uma fonte importante dentro do Atlético, consegui a informação de que já existe uma proposta na mesa do time argentino, de que já existe um acerto entre Atlético e jogador e de que o staff do Atlético já pressiona o time do Tajeres para aceitar a oferta ao Vinegra, pois gostaram muito do projeto apresentado e veem o Atlético como time ideal para que na Rua Augustos possa evoluir ainda mais e fazer a famosa ponte para a Europa. Um detalhe importante que ainda impede um final feliz para a torcida do Galo é a maneira com que Alexandre Matos convenceu na Rua Augustos a aceitar o convite do Atlético conversando diretamente com ele. Nos últimos dias, o presidente do Tajeres, Andrés Fassi, foi a público colocar preço no jogador, ameaçou também acusar o Galo de aliciamento. Diante disso, alguns dos dirigentes do time argentino são contrários a uma venda do atleta para o Galo, mas o que eu posso afirmar para vocês é que a novela na Rua Augustos está muito próxima de terminar com grandes chances do jogador se tornar mais um reforço do Galo para a temporada de 2020. Então é isso, nação atleticana. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixe também um like para fortalecer o nosso trabalho. Caso queira ajudar ainda mais, você pode estar compartilhando o link do vídeo nos grupos de WhatsApp do Galo, se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito. Dessa forma, você não perde nada que acontece nos bastidores do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro.